Tu diz que quem gosta de rua é índio? Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Ha ha ha, olha o cara dele Olha o cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre Sempre chegando na frente É ouro no YouTube Uberló é o trem Oga, oga, oga e ele canibau Salucu, 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 pirai Salucu, 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 pirai Tu diz que quem gosta de rua é índio? Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Cart índio Mas sem mocinho Pra me pegar Oga unga 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 un E o canibal Essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa rastro Ela finge que vai pra escola E aí é onde é que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Renan Vale pega firme porque tu tá na idade Crê seu peito, crê seu bonde Vai perder a virgindade Enão Vale pega firme porque tu tá na idade Enão Vale pega firme porque tu tá na idade Vê seu peito, crê seu bondo, vai perder a virgindade Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar De sentar, de sentar Passa, lho 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 passa, Vai perder a virgem das, 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 das Toma, 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 Silvestre Ô piranhão Nós sentimos a piraca Entrando na blusitinha Luz, luz, luz No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão A Andressa de frente é o bicho A Joyce de 4 é o caô A Juju sentando na minha piroca Ai caralho, meu pau se amarrou A Andressa de frente é o bicho A Joyce de 4 é o caô A Juju sentando na minha piroca Ai caralho, meu pau se amarrou Tôma, toma, 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 toma Sentir minha piroca Entrando na blusitinha Móis sentis minha piroca Entrando na blusitinha Vai Toma, 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 toma. Toma, 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 toma Sente-se né piraca Luz, 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 no chão, no chão A Andressa de frente é o bicho A Joyce de 4 é o Cauê A Juju sentando na minha piroca, ai caralho Meu pau se amarrou, a Andressa de frente é o bicho A Joyce de 4 é o caô A Juju sentando na minha piroca, ai caralho Meu pau se amarrou Toma, 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 toma Sente minha piroca, ai dando na bucetinha Vai, sente minha piroca, ai dando na bucetinha Vai Cabelo no chão, para de 4, empina pra cima, só xereca Cabelo no chão, para de 4, empina pra cima, só xereca Deixa, deixa ela sentar pra traficante E vai jogando a J na pistola Vai foder com o Rodrigo do Zen E logo após pega o UB e vai embora As menina da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafora o lança, da onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se rasga e mama na Marconi no Relipa Elas aprontam, se já bafora Também já mama na VM e nas casinha É o que consta, se já amarala Também já transa, balança e bafora Vai fora e mama, de chava e bola Marola e transa, tendo um bico verde E bala, logo e consta Acende um do verde da Mariguana Cabelo no chão, para de 4, empina pra cima, só xereca Cabelo no chão, para de 4, empina pra cima, só xereca Deixa, deixa ela sentar pra traficante E vai jogando a J na pistola Vai foder com o Rodrigo do Zen E logo após pega o UB e vai embora As menina da quebrada De ponta a ponta, adere a massa Papário lança, na onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se rasga e mama na Marconi no Relipa Elas a ponta, se já amava fora Também já amana Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se me olhando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a canta não mostra Se vai fora, mafora e mama De chava e bola Marola e transa, tendo um bico verde E bala, logo e consta Acende um do verde da Mariguana Elas só quer os procurado Os ropa cena da mídia Elas quer os procurado Os ropa cena da mídia Pro menino do P.U Olha só como ela fica Rebola na pica Aquece no pau bandida Rebola na pica Aquece no pau bandida Aquece 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 no pau bandida Rebola na pica Aquece no pau bandida Aquece O Pandido Poderoso Olha só o que ela estã fazendo Pros Céuzei pro Cavanhaque Olha só o que elas ta fazendo O rico ir pro tesouro Olha só o que elas tão fazendo O J tá sempre o Matarradu, olha só o que elas tão fazendo Elas quer o poderoso, quer o brabo do momento É o menino do P.U. que vacila e joga dentro Vai desce, vai desce, vai piranha até o chão Desce com o pirula dentro, sobe com o pirula dentro Desce com o pirula dentro, pros caras do movimento Oi, desce com o pirula dentro, sobe com o pirula dentro Desce com o pirula dentro, pros caras do movimento Elas quer o DJ Lasanha, quer o astro do momento Elas quer o DJ Renan, que vacila e joga dentro Vai desce, vai piranha Eu, 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 eu sento no seu caralho Rebolo no seu caralho, eu quico no seu caralho E você chega ao orgasmo Elas só quer os procurados, os ropa cena da mídia Elas quer os procurados, os ropa cena da mídia Pro menino do P.U. Olha só como ela fica Pro menino do P.U. Olha só como ela fica Rebola na pica Aquece no pau bandida Rebola na pica Aquece no pau bandida Aquece, aquece Aquece no pau bandida Rebola na pica Aquece no pau bandida Aquece, aquece O bandido poderoso Olha só o que elas tão fazendo Pros seus e pro cabanhaque Olha só o que elas tão fazendo Olha só o que elas tão fazendo Pro rico e pro tesouro Olha só o que elas tão fazendo O JC pro Matarradu Olha só o que elas tão fazendo Elas quer o poderoso, quer o brabo do momento É os menino do P.U. que vacila e joga dentro Vai desce, vai desce, vai piranha até o chão Desce com o pirula dentro Sobe com o pirula dentro Desce com o pirula dentro Pros cara do movimento Oi, desce com o pirula dentro Sobe com o pirula dentro Desce com o pirula dentro Pros cara do movimento Ela quer o DJ Lasanha Que é o astro do momento Elas quer o DJ Renan Que vacila e joga dentro Vai desce, piranha Eu sinto no seu caralho Rebolo no seu caralho Eu quico no seu caralho E você chega ao orgasmo Eu sinto no seu caralho Rebolo no seu caralho Eu quico no seu caralho E você chega ao orgasmo Hoje eu tô pelas paredes lá, mal tempo eu não broto na pesta Faz o contato com o mano do book, manda ele separar as novenhas O que eu vou atravessar Brasil, parar na maré pra tirar o estresse Como é que tá nova? É visão do PU, como é que tá nova? Tamec, é visão do PU, Tamec E Tijolinho, Tamec, é visão da BT, Tamec Tamec, Tamec, Tamec E a Teixeira, Tamec, Tamec Tamec, Tamec, visão da divisa, Tamec Tamec, Tamec, Tamec Tamec, Tamec, Tamec Oimec, bala, troca, aplica e agrava com o insome Se tenta aqui no PU, pode crer que o povo come Oimec, bala, troca, aplica e agrava com o insome Se tenta aqui no PU, pode crer que o povo come Fuzil jogadão no peito e a bandoleira tá no apoio A barca tenta e picar, mas sabe que o bagulho é doido Ninguém se envolveu à toa, cada um tem seus motivos Não gosta da vida louca, isso é profissão perigo Morador nos dá o respeito, mas também é respeitado Vacilão entra na bala, X9 morre queimado Em Bicolico alerta e entra de farol baixo É cuidado, área de risco e nos muros dá o recado Se eles pensam que nós só somos uma quadrilha Que na verdade somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto, o bloco do PU é mídia Deixa eles pensam que nós só somos uma quadrilha Que na verdade somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto, o bloco do PU é mídia As 9 em a gama, os alemão tem medo Tropa do Parque União, é só moleque bom de dedo As 9 em a gama, os alemão tem medo Tropa do Parque União, é só moleque bom de dedo Com o peito cheio de lançamento Ah